Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana e estou começando mais um vlog Entendi esse cachorro vira lata Eu tenho que estar botando vídeo hoje em dia Vinte com lata, vinte com dívida zébola Vinte com dívida zébola Não, é uma semana Hoje, segunda-feira Aqui no meu canal Então gente, começando mais um vlog Hoje é dia vinte e quatro, é uma segunda-feira Eu tô aqui na casa do meu pai, né? A Berna tá aqui Vou agora iniciar o vlog Eu não sou a Berna, eu sou o mestre do mapa E eu vou aqui fazer a unha da minha irmã Que ela pediu pra pintar a unha dela Então, no momento, vai ser isso que vai acontecer E daqui a pouco a minha subrinha vai fazer o quê? Minha prima Vai fazer um brownie que ela viu de receita no TikTok Mentira E vamos ver se vai ficar bom Vi nada, eu vi no Google Mas tem o TikTok Eu mei mais, hein? Mas eu vi no Google Ah, tá bom Ah, tá bom Ah, tá bom Mostrando, gente É a saudade, é a saudade Mentira! Gente, se inscreva no meu canal, tá? O link vai estar na descrição do vídeo Eu vou fazer o vídeo lá hoje Eu vou fazer o vídeo lá hoje Me siga no meu TikTok No meu Instagram Vanessa, sua unha é tão pequenininha Eu não tinha reparado nisso ainda Olha, gente, agora ela tá fazendo base Bem índio Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, se vocês já viram, comenta aí o que vocês acharam no final. Não é muito comentado no final, mas... Né? Não dá. Então é isso, gente. Vou comer aqui o meu brownie. Já tá tarde. E depois eu volto novamente pra falar um pouquinho mais com vocês. Oi, gente. Hoje é dia seguinte por aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui pro bolo do Arif, que é aniversário dele esse fim de semana. Hoje é quarta-feira. É, hoje é quarta-feira, dia 26. Daí eu já comprei a massa, o grão lado, o leite condensado. Depois eu mostro pra vocês quando eu for fazer mesmo. Aí eu comprei esse estrelinha pra botar em cima do bolo. Aí vem quatro. E comprei também esse... Essa. Essa fita de cetinha azul. Porém, o tamanho que eu comprei é pra um bolo de 30 centímetros. E ela ficou certinho em volta do bolo. No caso, não daria pra fazer um laço que eu queria. Então, vou ver ainda o que eu vou fazer. Se eu vou comprar mais um pedaço pra só fazer o laço. Mas aí eu vou ver. E é isso, a Brenna tá aqui comigo. Então, depois eu volto novamente pra dar continuidade a esse vlog. Até logo. Ah, nas cadeiras brancas. É, ela achando que você é giro aqui mesmo. Ainda? As ganchinhas. Eita. Ó, brigando comigo. Eita. Brigando comigo. Eita. Ó, brigando comigo, gente. Bombeia das ganchinhas. Estão bolados. Galinha da Angola. Vou puxar pra vocês aqui o fogão a linha da minha avó. Oi, gente. Vim finalizar aqui o vídeo. Hoje é dia 30. E o que eu mostrei aí, um esperecinho que eu mostrei antes, que eu tava no carro com meu pai, com o Alif também, foi que estávamos indo na casa da minha avó. E no meio do caminho passamos por uma lanchonete, que quando eu e o Alif nos conhecemos foi a primeira lanchonete que fomos. E mostrei também as galinhas da minha avó, o fogão a lenha que ela tem lá. Então foi isso. A gente já tá em casa. Hoje foi o aniversário dele. E eu deixei o... Eu fiz um bolo pra ele surpresa. Eu deixei um outro vídeo separado. Se já tiver saído no canal, vou deixar aqui no card pra vocês. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.